Pessoal, eu vou falar agora de três gemas do mundo das Decentralized Finances, das Finanças Decentralizadas, três gemas DeFi que na minha leitura vão surfar essa mega onda de prosperidade que esse terremoto de 15 trilhões de dólares que a chegada das CBDCs vai impor ao sistema financeiro global, tem até uma reportagem na Bloomberg dando conta de que um terremoto de 15 trilhões de dólares pode estar se dirigindo para o preço de BTC, TH, BNB, XRP, Cardano, Dogecoin, Tron, Solana e Polygon, Magic, que agora vai fazer o swap para Paul, mas a Forbes fez uma análise muito macro e não específica sobre como é a chegada dessas CBDCs vai revolucionar a maneira como o mundo trata a circulação de dados e riquezas. O que eu quero dizer com isso? Com a chegada das CBDCs, esse DeFi Scanner aqui, o Defilhama, ele escaneia todo o universo da Web3 numa só visualização. A chegada das CBDCs vai transformar esse total valor aqui bloqueado dentro desses ecossistemas, vai catapultar de 37.78 bi, que é o valor atual, para trilhões de dólares. Então, a Ethereum, por exemplo, que hoje tem lá 21.72 bilhões circulando em todas essas DeFi, vai pular para, no mínimo, algo em torno de 1, 2, 3 trilhões. E assim vai acontecer com os outros ecossistemas. O ecossistema Tron, cujo token de governança e o gás é a TRX, vai pular de 5.24 bi para facilmente algo em torno das centenas de bilhões, talvez, ali se aproximando de 1 trilhão. Binance Smart Chain, 2.9 bilhões e assim por diante. O que vai acontecer é que aqui, nesses ecossistemas, vai aparecer o ecossistema da blockchain do Fed, o ecossistema da blockchain do Banco Central do Brasil, o tal do Drex, que provavelmente vai fazer extinguir o Pix, todo mundo só vai transacionar e remeter valores entre si através do Drex. Enfim, o Drex, o Banco Central do Brasil, disse que vai estar full operacional até 2024. O que eu quero dizer com esse vídeo? O que, na minha leitura, 3 altcoins especificamente, tem condições de ofertar algo ali, vezes 20, talvez vezes 50, quem sabe até vezes 100. A primeira delas é a Aragon ANT, vou falar de cada uma delas. A segunda é a Injective, essa altcoin aqui, totalmente voltada para os institucionais operarem o mundo das blockchains, para os institucionais operarem as Decentralized Finances. É uma blockchain de altíssima escalabilidade, totalmente voltada para institucionais operarem CBDCs e fazerem a interação com outros ecossistemas que já existem na Web3, como Ethereum, todos os rollups da Ethereum, Optimism e Arbitrum. Essa Injective, vocês não podem subestimar. E a última é a Trias, que é uma espécie de antivírus para as Defies, que inclusive muita gente boa, como por exemplo o Banco Central norte-americano, ou até no futuro talvez o Banco Central do Brasil, vai fazer uso sempre que houver alguma coisa errada no protocolo subjacente. Essa Trias, que vai rodar numa camada negativa, não é uma solução de camada 2, é uma camada negativa, que sempre que houver alguma coisa estranha, vai surgir um alerta dentro desse ecossistema que vai rodar subjacente aos principais ecossistemas. É como se fosse um grande antivírus da Web3. Gente, a Aragon, que é a primeira que eu reportei aqui nessa análise, ela é um hub de DAOs, vamos dizer assim, é uma solução de camada 1 para a criação de organizações autônomas descentralizadas. Mas é uma plataforma tão intuitiva que, na minha leitura, essa próxima pernada impulsiva da ABTC, que vai explodir, fazer explodir a quantidade de organizações autônomas descentralizadas, vai transformar a Aragon num dos expoentes dessa nova realidade de finanças descentralizadas. Aqui é possível construir plataformas e gerenciar, construir DAOs, organizações autônomas descentralizadas, gerenciar votações, gerenciar pagamentos, empresas vão ser criadas aqui e serão totalmente gerenciadas a partir de um ecossistema como o Aragon. A Injective, eu acabei de falar, é uma solução de camada 1 de altíssima escalabilidade voltada para os institucionais lidarem com a chegada das CBDCs e promoverem a interação com outros ecossistemas e stablecoins. Provavelmente, boa parte das grandes corporações bancárias vão se valer do ecossistema da Injective para poder criar soluções de pagamento. O sujeito vai estar lá no Starbucks, vai só aproximar o celular com o seu public address, que provavelmente nos Estados Unidos vai ser o número do social circuit. no Brasil, com certeza o public address das pessoas vai ser o CPF ou o CNPJ das instituições. E aí, um ecossistema desse de altíssima escalabilidade, porque não é possível pagar uma conta no Starbucks, na rede Ethereum ou em algumas soluções de camada 2, porque demora ali na Arbitron ou mesmo na Optimism, demora ali uns 2, 3, 4 segundos. O que não vai acontecer numa Injective que é voltada justamente para uma escalabilidade infinita e para demandas do nível de um PIX ou de um FedNow, que é o PIX norte-americano que está rolando agora. E a Trias, eu já reportei para vocês, que é essa solução de camada negativa emprestando segurança aos ecossistemas. Se eu puder incluir uma quarta altcoin como uma supergema, eu incluiria a Banus, porque é o futuro dos trades perpétuos, descentralizados. Ninguém mais vai querer confiar, com a chegada das CBDCs, ninguém vai querer confiar os seus ativos a uma FTX que faliu. E não foi a primeira, nem vai ser a última. Eu ouso afirmar que fica cada vez mais inseguro vocês custodinarem os seus ativos em Cefaz. Para quem gosta de fazer futuros, façam numa DEX descentralizadas de futuros perpétuos, como a DEX Banus, que está aumentando exponencialmente o volume de trade. Eu conversei hoje com os DEVs, eles reportaram que essa queima dessa semana já foi uma queima expressiva para a primeira semana de operação dessa DEX de futuros, mas a próxima queima vai ser maior justamente porque o volume de transações na plataforma não para de aumentar. E lembrando que 50% das FIIs, das taxas geradas, são revertidas para a recompra e queima de Banus, por isso que eu ouso afirmar, vai faltar Banus, então se eu puder incluir uma quarta gema, eu incluiria a Banus. Tá bom, pessoal? Fica esse registro dessa análise com base nesse terremoto de liquidez que está chegando com a chegada das CBDCs. Daqui a pouco eu volto, vou fazer algo grande, quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.